Fala, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer. E, pessoal, durante essa pausa que a gente tem entre as oitavas e quartas, e a gente vai ter isso também entre as quartas e a semia, entre a semia e a final, a gente vai aproveitar esse momento para fazer reflexões acerca de coisas que acontecem. E muito desse processo de reflexão vai ser através do que eu vi, da forma das coisas que eu observo. E espero muito que vocês gostem das coisas que eu observei e de como a gente vai tratar aqui também. O que eu vou pedir para vocês desde já nesses vídeos? É muito importante, principalmente nesses vídeos de reflexão, os de análise também, mas de reflexão é mais importante ainda, o comentário de vocês, para deixar a opinião de vocês e para que, de fato, a gente movimente essa comunidade. É muito legal que vocês assistam. Eu agradeço demais a audiência de vocês. Mas é importante, nesses vídeos, principalmente, comentar. Não só para aumentar o engajamento, que isso de fato ajuda, mas também para que a gente possa trocar uma ideia nos comentários acerca desses temas que a gente vai levantar. E hoje eu estou gravando isso no dia 6 do 12, um dia depois da classificação da seleção. E a imagem no final do jogo, da homenagem ao Pelé, me chamou muito a atenção. Eu não vou entrar na parte de saúde, enfim, não vou entrar nessas coisas. Acho que vai ser um vídeo mais para a gente refletir sobre o papel do Pelé na história do futebol e poder apreciar também que eu vou pegar os melhores momentos dele no futebol nacional. Então, a gente troca uma ideia e também aprecia como o cara jogava, que jogava para caramba. Então, eu acho necessário a gente poder fazer essa reflexão nesse momento. E, é claro, as coisas que eu sempre peço para vocês, da curtida, do comentário, que eu geralmente peço, pedi já no começo, do compartilhamento, sempre muito importante, na descrição e no sininho, peço de novo para vocês, mas, principalmente hoje, nesses vídeos de reflexão, por favor, deixe o comentário de vocês, para a gente poder trocar uma ideia. Combinado? Então, a gente vai para a vinheta e, na volta, a gente vai acompanhar o melhor jogador de todos os tempos na tela do Enessoc, para vocês. De volta, pessoal, e na tela, já vou deixar aí a recomendação do canal, obviamente, do futebol nacional, tá? Vou deixar essa recomendação aí para vocês. Por favor, se inscrevam no canal deles. E quem for do canal deles, por favor, se inscrevam no nosso, tá bom? É sempre bom trocar esses inscritos também. Hoje, a gente vai falar sobre o Pelé e eu vou começar essa reflexão por diferentes pontos de vista, tá? Eu vou começar essa reflexão, talvez, linkando o que a gente viu ontem com a homenagem da seleção, né? Eu estou gravando isso no dia 6 do 12, né? Como eu falei lá no começo do vídeo. O que a gente viu no dia do jogo do Brasil contra a Coreia da importância que tem o Pelé. E não é só uma importância no sentido de homenagear o maior jogador do mundo, mas, assim, quando a gente olha esses jogadores mais velhos, jogadores de outra geração, a gente precisa lembrar algumas coisas. O futebol exige esse processo de evolução que ele, obviamente, tem e ele passa através da criação e de um certo processo de ressignificar que tem a cada ação, a cada momento. E o Pelé foi responsável por grande parte disso, né? Ele é um jogador muito inteligente, um jogador muito hábil, e que, de fato, foi criando ações que atendiam a demanda do jogo de uma maneira que ninguém fazia. E isso permite que quem vem na próxima geração sonhe em fazer o que ele fez e, ao conseguir fazer algumas coisas do que ele fazia, também tenha a possibilidade de criar coisas a partir disso. Então, percebam como, acho que todos nós aqui que estamos no canal, sonhamos em ser algum jogador que a gente acompanhou na infância, né? Então, a gente sonhou, eu tenho 30 anos, a gente sonhou muito em ser o Ronaldo, a gente sonhou muito em ser o Rivaldo, ou o Roberto Carlos, ou o Djalminha, às vezes, para alguns, o próprio Denilson. A gente foi sonhando em ser esses caras. A gente foi sonhando em ser jogadores que tinham uma criatividade muito grande. Então, assim, ou quem nunca sonhou, sei lá, São Paulino, como no meu caso, quem nunca sonhou em ser o Rogério Sene, ou o palmeirense ser o Marcos, ou o corintiano ser o Marcelinho Carioca, estou pegando aquela geração, né? O Santista, que não sonhou em ser o Diego, o Robinho, agora Neymar, Ganso. Então, assim, essas pessoas que vão criando o futebol vão trazendo o significado dele para a gente, enquanto esporte. E, se a gente for voltando às gerações, acho que o único símbolo de jogador que vai passando por quase todas, se não todas, é o Pelé. Então, a gente vê a magnitude dele pelo grau de influência que ele vai ter, na nossa geração, né? O grau de influência que ele vai ter na geração, eu tenho 30, o Neymar tem 30. Então, assim, a gente cresceu muito, provavelmente, ouvindo, ainda mais o Neymar, que cresceu em Santos, né? Cresce ouvindo muito sobre ele, né? Estou falando de Santos por conta da cultura ali voltada dentro do clube, né? Então, fica mais... Você tem mais acesso constantemente à informação. Então, assim, perceba como a gente está observando um craque de futebol, um gênio do futebol, e que passa muito por essa criação. A gente, obviamente, não vai olhar os jogos de antigamente e achar que tem o mesmo grau de dificuldade, ou olhar os jogos de antigamente e achar que é muito legal assistir, porque não é, assim... Pode ser que alguém ache legal, mas, assim, o ritmo é diferente, o jeito de jogar é diferente, tudo é estranho pra gente, estranho no sentido da gente não ter familiaridade, tá? Não necessariamente ruim ou bom. Mas chega num ponto que a gente precisa entender que se a gente tem o futebol que a gente tem, é porque existiram caras, que nem o Pelé, que fizeram coisas, que fizeram esse esporte ir evoluindo. E isso é, de fato, grandioso, seja na carreira do Pelé, a gente ter esse entendimento, ou dos outros jogadores da mesma faixa etária, jogadores da mesma época, ou jogadores de épocas um pouco mais à frente, que também a gente não necessariamente acompanhou a carreira, né? Quem tem ali 30, 40, seja na década de 90, 80, que não tem acompanhado, tanto até mesmo dessa geração atual que não tem acompanhado, né, esses jogadores, de ter esse entendimento e de entender a importância de como esse jogador era fantástico. Primeiro passo feito para essa reflexão, entender a construção e o caminho que ele abriu para que os outros trilhassem seu próprio caminho também. Então, primeira parte importante da gente refletir. Acho que uma segunda parte importante antes da gente refletir, e essa parte do vídeo é fundamental para isso, a gente ouve muito do Pelé, a gente ouve nas definições do Pelé, da forma como a gente vai observar o Pelé, é algo muito voltado a um goleador, um cara completo, mas com um físico muito avantajado para a época, com um tipo de fibra muscular completo e que faz ele um jogador fantástico. E aí eu não vou desqualificar essas análises, essas análises que possam ser feitas, sinceramente, não partiria desse ponto, mas não vou desqualificar. O grande ponto que eu acho que a gente pode trazer, olhando o Pelé jogar, olhando os lances, é que de fato, o Pelé, ao ser completo, a gente está falando sobre atender a demanda do jogo. Para atender a demanda do jogo, eu preciso ter um grau de competência e inteligência muito grande. Então, quando o Pelé, por exemplo, faz o que faz, dá um passe desse, por exemplo, ou tem uma visão dessa de jogo, a gente está olhando para um cenário onde não é só uma questão física, não que ela seja menos importante ou mais importante, porque a gente não vai conseguir caracterizar o que vai ser mais ou menos importante, mas percebam como, além disso, tem uma questão de inteligência. O Pelé era um jogador inteligentíssimo jogando. Inteligente exige entender o jogo como um todo, entender as interações possíveis, seja para que você prevaleça ou para que algum companheiro seu prevaleça naquela situação e, óbvio, a sua equipe como um todo. O Pelé era muito inteligente nisso. Então, o processo de comunicação na ação era uma habilidade fantástica dele. Ele interagia muito bem com todos seus companheiros. Se vocês olharem os vídeos da Copa de 70 ou olharem alguns vídeos do Santos, um pouco mais antigos, vocês vão ver isso. É um jogador de uma inteligência e de um processo de interação com seus companheiros fora da curva. Fora da curva. E, é claro, a gente não pode deixar de falar que dentro desse processo de inteligência, dentro dessa inteligência no jogar, tinha também uma questão de estruturação do espaço adequada. Então, um jogador que se movimentava muito bem, que estava sempre presente para participar da próxima ação. Um jogador que, além de tudo, conseguia ter um alto grau de movimentação, principalmente para a época. A gente está falando de um outro estilo de jogo de futebol, menos dinâmico algumas vezes. E, é claro, ele tinha uma movimentação muito acima da média e isso faz com que ele consiga estruturar muito bem o espaço e também, é claro, a gente não pode deixar de dar o devido destaque para a relação com a bola. Jogava demais, jogava demais. Seja no momento sem a posse da bola para poder participar da próxima ação. Então, por exemplo, nesse gol aí do Jairzinho, a gente olha uma movimentação dele, observando a distância adequada em relação ao zagueiro, para ele poder realizar o passe já sabendo que havia uma movimentação. Então, perceba como exige uma inteligência muito grande no jogar de um jogador desse e como a relação com a bola, seja na expectativa dela vir ou no processo de condução, de drible, de finalização, ele também é necessário. Ah, a parte física dele era muito boa de fato e não tem como desconsiderar. Mas a questão é, quantos jogadores bons fisicamente a gente vai ter ao longo da história? Quantos jogadores bons fisicamente fizeram o que ele fez? São duas perguntas importantes. Jogadores bons fisicamente tivemos aos montes e temos ao longo da história do Jairzinho, vamos ter aos montes jogadores que não são tão privilegiados fisicamente que fazem coisas diferentes e desses jogadores que tem o físico privilegiado, quantos fizeram o que ele fez? Será que é só o físico? E aí, de novo, eu percebo como eu não estou descaracterizando a análise feita da parte física, mas é que sem esse grau de inteligência, provavelmente não adiantaria muita coisa. Jogador forte, jogador rápido, jogador que chuta forte, o tipo de fibra, é muito provável que tem muitos jogadores com a mesma característica ou com a característica muito próximos do Pelé, ao longo da história do futebol, pelo número de pessoas que passaram mesmo, nem uma pesquisa confiável, mas assim, é uma questão de probabilidade. Agora, a inteligência que ele teve ao jogar, ao entender a demanda do jogo, ao cumprir essas funções, aí sim, aí foram poucos que tiveram, aí foram poucos que tiveram. Ainda mais nesse futebol, que o ritmo era diferente. Então, imaginem o seguinte, se a gente olha já para alguns jogadores de hoje e entende que esse processo de criação, de ser inovador, de fazer coisas que ninguém faz, é difícil, né? Num futebol onde muitas coisas ainda não tinham sido inventadas, você inventar e ter um grau de participação em cada uma dessas invenções tão grandes como ele teve, poxa, é fantástico. Então, assim, eu acho que nesse momento, independente do, e aí eu estou olhando na questão da saúde, a gente torce para o Pelé se recuperar, ainda ter muitos anos de vida, claro, mas independente dessa questão, independente desse momento, que eu sei que obviamente é um momento marcante no sentido de todo mundo estar olhando para o Pelé nesse cenário da recuperação dele, mas independente disso, eu acho que a gente pode aproveitar esse momento de alguma maneira para reverenciar e apreciar o que foi feito, para reverenciar e aproveitar para lembrar esses momentos, porque o mais natural que a gente faz ao longo de toda a história da humanidade é a gente ir esquecendo o passado e é normal, eu sei que eu estou falando aqui e não vou lembrar de todo mundo que jogou com o Pelé, eu não vou lembrar, eu não vou ter visto, é óbvio, não é só uma questão que eu estou cagando uma regra e tentando fazer todo mundo prestar atenção e eu presto, não, por vezes eu também vou falhar nisso, muitas vezes eu vou falhar nisso, mas nesse momento a reflexão que me bateu vendo a imagem do jogo com os jogadores com a faixa, era uma reflexão no seguinte sentido, quantas pessoas que passaram pelo futebol a gente precisava lembrar um pouco mais, não só nesses momentos, onde você possa imaginar a perda de um ídolo, não só nesses momentos, mas, poxa, a gente teve a participação dele em três copas do mundo, a gente teve a participação dele contabilizados em mil gols, acho que em 1284, se não me falo em memória, então, assim, não é só nesse momento que a gente precisa lembrar do Pelé, jogando, e aí as questões pessoais, eu não entro nesse cenário, porque, sinceramente, não veio ao caso para o jogo, é uma questão moral e aí cada um vai na sua, mas, observar o Pelé jogar é muito importante, mas, percebam que, a partir dessa reflexão que a gente faz, vai ser muito necessário observar o Zico jogar, vai ser necessário observar o Rivelino jogar, vai ser necessário observar o Bebeto jogar, o Romário jogar, o Ronaldo jogar, e que a gente relembre esses grandes craques do Brasil e do mundo, porque, não, a gente precisa aprender com os erros das últimas gerações, principalmente aqui no Brasil, de só lembrar dos ídolos nesse momento de crise de saúde, né, que passemos a lembrar deles com uma certa reverência, com uma certa nostalgia, em certos pontos, né, mas com um sentimento positivo de nostalgia, de momentos fantásticos que eles criaram através do futebol, e isso é importantíssimo, a gente ter essa consciência de que, não só nesse momento que todo mundo tá falando sobre o Pelé, sobre o estado de saúde, sobre uma série de coisas, mas que a gente curta o que ele já fez pelo futebol e continua fazendo, o que a gente curta, os outros ídolos que a gente tem, justamente porque é importantíssimo, tá, e ao longo do NSSOC, ao longo dos vídeos, saibam que a gente vai falar sobre outros ídolos do passado também, tá, ah, Iago, pode ser que tenha menos engajamento, as pessoas podem não querer ver, não é o ponto, o ponto é gerar reflexões que são necessárias, uma delas é lembrar que o futebol de hoje é fruto no futebol jogado desde 1800 de laver a bolinha, e nesse futebol jogado de 1800 de laver a bolinha, é necessário, por favor, de novo, se inscrevam no canal Futebol Nacional, sempre muito bom, mas nesse futebol necessário, de se lembrar que teve um histórico por detrás, é muito importante a gente reverenciar e lembrar dos grandes jogadores que já passaram, talvez a gente só vá ter um pouco dessa consciência nossa geração de 30 e poucos, daqui a uns 10 anos, 10, 15 anos, quando uma geração não tiver visto o Messi ou o Cristiano Ronaldo, e aí a gente vai sentir uma tristeza muito grande dessa geração futura não olhar o Messi ou o Cristiano Ronaldo da devida maneira, talvez os nossos pais sintam isso da gente não olhando o Zico, não olhando o Pelé, não olhando o Garrincha, não olhando outros grandes jogadores, então se a gente vai se sentir assim enquanto geração, que tal a gente dar o exemplo para a futura, fazendo com que a gente olhe para o passado com reverência, sem deixar de apreciar o presente, sem deixar de apreciar ou planejar o futuro, fica aí o ponto de reflexão de hoje para vocês, e obviamente o meu ponto de reflexão, gostaria muito de te ouvir também aqui embaixo nos comentários, combinado? Obrigado pela audiência, obrigado pelo vídeo, um vídeo um pouquinho mais longo de reflexão, mas é o Pelé, vale a pena, né gente? Então está tudo bem. Meu grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho com o projeto, a gente tem crescido muito nesses últimos tempos, especialmente agora em Copa do Mundo, e obviamente fica o meu agradecimento aqui para vocês ao final do vídeo. Um grande abraço a todos, tem mais vídeos ainda aqui, tem quartas de final, semifinal, sempre um vídeo de análise de cada jogo aqui, aqui no NS Soccer, sempre às 9 horas da manhã a gente tem soltado os vídeos durante a Copa do Mundo, combinado? Um grande abraço a todos e valeu!